Se ela me ver passando de SUV Com banco de couro importado, blindado, cheiroso, ela vai perceber Se ela me ver passando de SUV Com banco de couro importado, blindado, cheiroso, ela vai perceber Eu vejo Nike por todos os lados Minha meta é uma só, está sempre trajado Três malas de dinheiro no porta-malas do carro Três dias me levando, vou fechar esse contrato Hoje tá tudo tão leve Hoje tá tudo sua vida, né? Hoje tá tudo tão leve Hoje tá tudo sua vida, né? Trabalho, ponho diamantes na coroa Vivencia sonhadas, vivo só coisa boa, né? Fim de semana, rolei em João Pessoa Vivencia são sonhadas, então segui nessa fé Hoje tá tudo tão leve Hoje tá tudo suave Hoje tá tudo suave Hoje tá tudo suave Tá, né? Hoje tá tudo tão leve Hoje tá tudo suave Se ela me ver passando de SUV Com banco de couro importado, blindado, cheiroso, ela vai perceber Se ela me ver passando de SUV Com banco de couro blindado, cheiroso, ela vai perceber